Música Santo do dia, hoje dia 15 de julho, a igreja celebra o dia de São Boaventura, doutor da igreja. Curado por Francisco Natural de Pagnorédio, cidade onde também morreu, nas proximidades de Viterbo, João Fidanza era filho de um médico. Percebeu logo que não queria seguir a profissão do pai. Segundo uma lenda que também explicaria a adoção do seu nome religioso, um encontro com São Francisco de Assis teria sido decisivo em sua vida. De fato, quando era criança, o santo o curou de uma doença grave e fazendo o sinal da cruz em sua testa exclamou, Oh, boa aventura! Um franciscano professor Aos 18 anos foi estudar em Paris, onde entrou para a ordem dos frades menores. Ao concluir seus estudos em 1253, tornou-se magíster, professor e por esta via santificou-se ao explicar os mistérios divinos. Assim, conseguiu a licença para ensinar teologia. Adotando a vida franciscana, tornou-se fiel a ele até o fim. Perseguição a ordens mendicantes Na época, explodiu uma luta interna, terrível, entre os professores seculares e os pertencentes às ordens mendicantes, que por certo tempo não eram reconhecidas pelas universidades. A rivalidade surgiu no início da Idade Média, quando no século XII, a igreja havia condenado os movimentos religiosos do palpeirismo com mereges, até que o Papa Inocêncio III os incluiu no corpo eclesial, sob a dependência direta do papado. Porém, em 1254, a atenção voltou à gala com a publicação de uma obra que profetizava o advento de uma nova igreja, fundada única e exclusivamente na pobreza, que deveria se concretizar em 1260. Cardeal franciscano No entanto, em 1257, Frei Boaventura tornou-se ministro-geral dos frades menores, cargo que obrigou a deixar o ensino e fazer viagens por toda a Europa. Em 1260, escreveu uma nova biografia de São Francisco, intitulada A Legenda Maior, que substituía todas as biografias existentes e tinha como objetivo fortalecer a unidade da ordem, que já contava 30 mil frades, ameaçada tanto pela corrente espiritual quanto pelas tendências mundanas. Guiuto inspirou-se nesta obra para pintar a série de histórias de São Francisco. Em 1271, ao voltar para Viterbo, ofereceu sua contribuição para a resolução do famoso conclave, o mais longo da história, que eligeu seu amigo, Gregório X. Este papa, dois anos depois, o consagrou bispo de Albano e Cardeal, confiando-lhe a tarefa de organizar, em Lyon, um concílio para a unidade entre a Igreja Latina e a Griga. Precisamente durante este concílio, após fazer duas intervenções, Boa Ventura faleceu em 1274. A filosofia a serviço da teologia. Em 1588, o papa Sisto V o incluiu entre os doutores da Igreja, que na época eram seis, junto com São Tomás de Aquino, Boa Ventura com o título de doutor seráfico e Tomás com o de doutor angélico. Sua contribuição para a doutrina teológica foi muito importante. Partindo antes de tudo, do pensamento de Santo Agostinho, expressou a necessidade de submeter a filosofia à teologia, uma vez que o objetivo desta última é Deus. Assim, a filosofia poderia apenas ajudar na busca humana de Deus, levando o homem de volta à sua dimensão interior, a alma, para reconduzir a Deus. São Boa Ventura afirmava ainda que Cristo é o caminho de todas as ciências e que somente a verdade revelada podia potencializá-las e uni-las em vista da meta perfeita e única, que é sempre o conhecimento de Deus. Por isso, o santo, que defendia a tradição patrística e combatia o aristotelismo, chegou à conclusão de que o único conhecimento possível só era possível através da contemplação. A expressão da Santíssima Trindade no mundo Ainda de origem agostiniana, também a elaboração da teologia trinitária de São Boa Ventura foi muito importante. Na prática, ele afirmava que o mundo era uma espécie de livro, no qual emerge a trindade da qual foi criado. Logo, Deus Uno e Trino está presente como vestígio ou marca em todos os seres animados e inanimados, como imagem nas criaturas dotadas de inteligência, como homem, como semelhança nas criaturas justas e santas, tocadas pela graça e animadas pelas virtudes da fé, esperança e caridade que as tornam filhas de Deus. Minha oração Santo Mestre, ensinai-me a sabedoria e que eu faça dela minha amiga, assim como iluminai-me nas minhas escolhas naquilo que devo fazer para que, vivendo neste mundo, eu encontre o Senhor. Amém. São Boa Ventura, rogai por nós.